VITÓRIA FULTINAL VITÓRIA FULTINAL O BIDITO É O SENHOR A FINAL E O SÓ POR GAS O SÉS SUBITO NEXT DOOR VOLTAR A SÓPEIA POR GAS VIDIN VRAGON DOOR CHECK VIOGO VOLTAR A SON Tchau, tchau. 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 Boa! 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá! Vamos lá, vamos lá, vamos lá! O que é isso? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.